Hoje nós iremos falar em primeira mão aqui no Brasil do último lançamento produzido pela empresa Awaramay. Estou falando de Cuir de Orienteca. Gente, vocês não estão entendendo o que é esse perfume aqui, a qualidade dessa fragrância. Esse perfume tem o melhor cheiro de couro que remete a banco de carro que eu já senti. Parece cheiro de carro novo. Além disso, ele traz uma íris fantástica. É um perfume que tem cheiro de sucesso, cheiro de elegância, cheiro de um homem realmente que venceu na vida. Eu sei que isso parece meio clichê, só que é verdade. Essa fragrância tem cheiro de poder. Você precisa assistir esse vídeo até o final pra saber tudo sobre ele. Então, sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Facebook e no Instagram e participe do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo do aplicativo Telegram. Vamos começar aqui com a apresentação dessa caixa, desse vidro, que são lindos demais, né? Dá uma olhada, somente dá uma olhada na caixa desse perfume. A caixa, gente, é digna de muito luxo. Parece que você está aqui recebendo um grande prêmio, um grande prêmio internacional, né? Quando você pega uma caixa dessa, parece que tem um, sei lá, um troféu aqui dentro, né? Nessa parte interna aqui, como ele é muito preto, acaba que não dá pra ver muito aqui. Mas ele tem um veludo, ó. Olha o microfone. Olha o barulhinho, ó. Está parecendo aqueles ASMR. Olha aqui, ó. Olha o barulhinho dele, gente. É um veludo, coisa linda demais, tá? Então você tem essa apresentação em veludo e o perfume vem aqui dentro, protegido aqui dentro. Essas caixas com essa apresentação de veludo são muito boas pra preservar a qualidade e integridade do perfume também. Pra quem toca instrumento musical, no caso eu toco violão, eu tenho um case de violão que ele é todo de veludo por dentro. E eu conversei com o meu luthier, que é o cara que ajusta o violão, ele me explicou que aquilo é fantástico, porque o veludo, ele mantém ali o violão protegido numa temperatura, evitando que tenha grandes oscilações. Então ele mantém o instrumento bem afinado e protegido. A mesma coisa aqui a gente tem no perfume. Isso daqui, ele mantém o produto, primeiro, protegido em relação a quedas, né, de você derrubar e quebrar. E também ele tem menos variações de temperaturas do que somente uma caixa com uma camadinha fina de papelão, em que qualquer coisa que bata de frio ou calor ali, já transfere imediatamente pro frasco. Então essa é uma caixa que conserva melhor o seu produto, além de ser linda demais, né. O vidro aqui também é espetacular. Quando você pega aqui, olha só que vidro lindo, né. E tudo isso, gente, é só a apresentação. A fragrância é espetacular também. Deixa a câmera focar aqui. Olha só, gente, que coisa linda a apresentação desse frasco. Deixa eu segurar aqui pra vocês verem melhor, ó. Olha que coisa linda, tá vendo? A tampa é linda, o frasco também. Tudo muito legal. Vamos então fazer o que vocês gostam e eu também, que é sentar o dedo no borrifador. Vamos lá, então? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Essa é uma boa quantidade pra você usar esse perfume, até mesmo pra você sair, tá? Eu vou falar sobre ocasiões e vou falar também sobre as principais notas que eu sinto nessa fragrância. Vou vou refá-lo aqui, ó, no meu braço esquerdo também. Vamos lá? Vem comigo aqui. Vamos sentir juntos. Ah, não dá. Uau, 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 uau. Esse perfume é simplesmente extraordinaríssimo. Simplesmente incrível, tá? Se você que tá assistindo esse vídeo gosta de fragrâncias na linha de Dior Homme, Valentino Homo, se você gosta de perfumes nessa onda e também de algumas fragrâncias de Prada que trazem a nota de íris, você precisa conhecer esse perfume. A íris dessa fragrância está entre as melhores notas de íris que eu já senti na minha vida. E não é só isso. Além disso, ele traz aqui também uma nota de couro absurdamente top. Um couro super classudo, super elegante, que tem cheiro de banco de carro. Cheiro de carro novo, cara. É impressionante. Quando você vai numa concessionária ou quando você compra um carro zero de couro e você entra no carro e sente aquele cheiro, aquela atmosfera de couro, é uma delícia. Esse perfume consegue transferir isso pra gente. Beleza? Então, eu quero focar nessas duas notas. Porque essas duas notas são as notas mais importantes que você precisa saber sobre esse perfume. Ele tem também uma base amadeirada. Você vai sentir aqui bastante disso. Um toque de cedro, madeiras assim, vetiver, você vai sentir bastante vetiver na evolução final. Na abertura inicial aqui, ele tem um pouquinho de um toquezinho de bergamota bem no início. Só que assim, a íris e o couro, essa combinação de notas é o que mais aparece dessa fragrância. E na evolução final, um toquezinho amadeirado de cedro e vetiver. Basicamente assim, é um perfume simples. Ele é um perfume entre aspas, linear. O que você sentir aqui na abertura praticamente é o que você vai sentir no final, com exceção dessa evolução amadeirada que ele apresenta ainda com vetiver, com cedro, com algumas madeiras. A íris desse perfume é aquela íris super chique, super elegante que nós temos na perfumaria Prada, que é muito top. A Prada trabalha muito bem essa nota. Só que aqui, eu sinto a íris ainda mais natural, partindo praticamente para um caminho que nós temos na perfumaria de nicho. tem uma referência de íris muito top na perfumaria de nicho que está no perfume Zerjof, se chama Íris, um perfume da Zerjof. Ali a gente vai ter uma íris extremamente natural de raiz, que remete à raiz. É fantástico, é um cheiro chique, cara, elegante, que traz também aquela pegada floral, atalcada, que a íris traz. É um cheiro de aristocracia, um cheiro muito, muito elegante. Eu tenho aqui a matéria-prima da íris também num kitzinho que eu tenho e o cheiro dessa matéria-prima é muito natural, remete muito a essas fragrâncias que eu mencionei também e aqui você vai encontrar uma íris de extrema qualidade. Vale a pena dizer que a íris é uma das matérias-primas mais caras que existem na perfumaria. O extrato dela só pode ser feito uma única vez. O extrato dela é um dos mais caros que existem. Então aqui você vai ter um ouro líquido. Esse perfume é de fato um ouro líquido. E esse couro que combinado com a íris já é uma nota de sofisticação, já é uma nota super chique que a gente está sempre falando aqui no canal. Combinada com esse couro nessa apresentação aqui é super top, galera. Perfume de altíssimo nível, beleza? Em questão de performance, esse perfume é absurdo, tá? Na minha pele foi em torno de 12, 13 horas de fixação. Até mais, estou sendo modesto aqui, tá? É um perfume que não sai da sua pele. Você vai ficar o dia inteiro com essa fragrância. Borrifando ele de manhã pra ir trabalhar, você vai chegar à noite, quando você for tomar banho, vai sentir o perfume ainda exalando, quando bater água quente, tá? Se você chegar bem pertinho da pele, vai sentir ele também com 10, 11, 12, 13 horas de uso. Muito provavelmente. Na minha pele isso foi o resultado e é muito provável que na sua pele seja algo até igual ou melhor ou um pouquinho menos. Eu acho bem difícil, quase que impossível, esse perfume aqui fixar menos que 8, 9 horas. Eu acho bem difícil. Pode ser que em alguém aconteça. Mas o normal que eu imagino aqui é umas 12 horas em média de fixação. A projeção dele também é bem top. 2 horas e meia, 3 horas de projeção, moderada pra alta. É uma fragrância que chama atenção, que domina o ambiente. A Iris aqui projeta muito junto com esse couro que traz um toque fantástico, muito presentes aqui. Beleza? Em questão, galera, de elogios, é uma fragrância muito elogiada. Eu usei ele em algumas ocasiões, nos testes que eu fiz. A galera gostou muito. Ele é um perfume diferente, que chama atenção, que traz um toque de exclusividade. Vale a pena dizer também que o couro dessa fragrância, o couro, lembra muito uma pegada mais ou menos na linha do Ombre Letter da Tom Ford, que é aquele couro bem robusto, bem chique, que remete mesmo a banco de carro luxuoso. Então você tem uma mistura aqui de algumas tendências que você tem ali, íris, que remete que remete a Prada, remete a Dior Homme, Valentino Homme Intense, com essas tendências de couro que trazem algo na linha do Tuscan Leather, do Godolphin, da Parfums de Marley, do Ombre Letter. Então é um perfume que não lembra nada. Ele é único, mas ele tem misturas de elementos que trazem um pouco desses dois aí, tá? O cheiro é simplesmente fantástico. Eu tô muito viciado mesmo. Uau! nessa fragrância aqui. Você precisa conhecer esse cheiro, beleza? Na questão agora de ocasiões, importante falar. É um perfume extremamente chique, como eu disse pra vocês. Uma fragrância que tem cheiro de sucesso, cheiro de alguém bem sucedido. Então eu associo essa fragrância a momentos especiais, tá? Você pode utilizar ele também pro trabalho, caso você tenha uma reunião importante, caso no seu trabalho você tenha um cargo importante, né? Um cargo de diretoria, um cargo de gerência, de gestão, eu digo, né? E você queira usar um perfume imponente que demonstre respeito, essa fragrância com certeza vai te trazer isso se você trabalha em empresas de modo geral. Caso você trabalhe como advogado ou trabalhe em um cargo de business, né? Um cargo de negociação como empresário, empreendedor, esse é um perfume que tem muito disso. Ele traz essa vibe de poder, tem cheiro de poder, cheiro de riqueza, cheiro de luxo e cheiro de poder, ele tem muito dessa onda, né? Eu associaria ele a ocasiões que trouxessem isso pra mim. Por exemplo, se eu for num restaurante super chique e eu queira usar um perfume à altura, um perfume elegante, essa fragrância com certeza vai me atender. Pra um jantar romântico com a sua namorada, com a sua esposa, vai pedir a tua namorada em casamento, quer algo especial, esse perfume é top. Quer um perfume top pra você usar no casamento, sendo noivo ou até mesmo convidado ou padrinho, esse perfume te entrega isso. Enfim, fragrância que remete a respeito, a poder, empoderamento e também a luxo e riqueza. Qualquer ocasião que você queira associar isso, essa fragrância com certeza vai te atender. Agora eu quero saber a sua opinião. Se você já sentiu esse perfume, já comprou ele, comenta aqui embaixo o que você achou, que eu tô bem curioso pra saber o que vocês estão achando, a galera que tá conhecendo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, um beijo no coração e até a próxima. Valeu!